Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Gente, olha, a minha avenca, como ela está gostando da chuva, continua chovendo em São Paulo. E eu vou mostrar para vocês que eu achei uma avenca bebê e vou fazer o replante agora. E olha só esse capim que bonitinho, ele nasce umas florzinhas, olha que lindinho. Então eu peço a sua companhia para esse vídeo. E eu vou falar também da minha orquídea que estava com as manchas brancas como ela está agora. Gente, olha só o que aconteceu. Nasceu esse pezinho de avenca bem no fundinho do vaso, onde está a minha dedinha de moça. Eu vou tentar tirar daqui e fazer o replante dela. Não sei se vou conseguir. A gente conseguiu tirar. Ela é bem bebezinha ainda. Foi fácil tirar. Ela está com pouca raiz. Então eu vou ter que fazer um substrato bem leve para ela continuar pensando que está lá naquele lugar. Eu escolhi esse vasinho que eu tenho, bem minúsculo, de barro. E tenho aqui já essa terra que é própria para a suculenta, que é uma mistura que eu tenho com areia e a terra vegetal. Mas eu vou misturar também esse... Eu peguei um pedacinho de chaxim que eu tinha e cortei com a tesoura, bem miudinho. Então eu vou misturar aqui um pouco dessa terra e deixar um substrato bem leve para que ela possa enraizar. Mas antes eu vou pôr um pedacinho aqui de TNT para não vazar a terra. Só um minuto. Olha só, eu coloquei aqui já um pedacinho de TNT. Agora eu vou colocar esse substrato levinho que eu fiz aqui. Vou encher o potinho, o vasinho. E vou colocar a avenca aqui. Vou deixar ela bem folgadinha, porque lá onde ela estava, eu pensei que ia ser difícil para tirar, mas foi super fácil. Então, a avenca gosta muito de água e sombra. Ela não gosta de ficar no sol, não. Então, naquele lugar que ela estava, ela logo, logo ia morrer, porque quando vem o sol de verdade, o vidro esquenta e acaba esquentando a planta e ela morre. É que esses dias está chovendo bastante aqui em São Paulo. Isso é bom. Eu não acho ruim, não. Eu não gosto é do calor. Para mim, a temperatura assim é bem melhor. Nem na praia eu acho ruim quando está chovendo. Para mim, já passou aquela fase de dar mergulho na água. Olha aí. Bonitinho ficou o vasinho. Eu fiz um vídeo a semana passada, falando dessa orquídea, desse cake, que ele estava com manchas brancas, e que eu já tinha passado óleo de nin, e várias pessoas disseram que não resolvi. Então, eu passei óleo de eucalipto. E eu, no vídeo, havia dito que a folha já estava amarelando, que era possível que ela fosse cair. E realmente, ó, em uma semana, caiu a folha. Aí, eu disse para vocês que tinha uma folha bem pequenininha, que não era possível vocês verem. Mas agora, já dá para vocês verem. Deixa eu ver. Olha lá. Está vendo? A folhinha como cresceu? Ela já está bem grandinha já. Dá a impressão que estacionou a doença, que os ácaros aqui pararam de fazer a festa. A folhinha nova, por enquanto, não apresenta nenhuma mancha. Mas ainda é cedo, né? Para eu dizer se realmente os bichinhos que estavam aqui, os ácaros morreram ou não. Eu estava lendo, disse que os ácaros é da família dos aracnídeos. Então, aqui, ó, vamos esperar mais uma semana, ver o que vai acontecer. E é claro que o que eu fiz aqui foi algo de choque mesmo, né? Porque eu não diluí o óleo. Eu passei ele in natura. E é muito forte. Então, não dá para realmente ainda, para saber se resolveu o problema ou não. Também era muito forte. E eu só estou com essa planta que está nesse estado, que está com essa doença. Mas vamos ver agora, passados os dias, se essa folhinha vai ficar bem ou não. Muitas pessoas falaram para eu passar leite de magnésia, que também ajuda. Gente, tudo isso é para não ter que passar o veneno. Mas eu vou aqui ficar olhando. E é claro, se não resolver, eu vou para o leite de magnésia, vou para o leite de vaca. Porque são produtos naturais. Tá certo que em alguns momentos, usando com algum pinho sol também, vocês falaram. Que pode matar alguns elementos que são bactérias, que são boas também. Porque existem aqueles seres que são benéficos e os que não são, né? Então, aqui no caso o ácaro, a gente já sabe que ele não é bom para a nossa orquídea. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu queria apresentar para vocês, porque já tinha caído a folha. Eu queria mostrar, antes que as folhas se perdessem, o que aconteceu em uma semana com aquelas folhas que estavam doentes. Elas caíram. E dá a impressão que estacionou a doença das que ficaram. E a bebezinha, a folha novinha que está nascendo, está sem manchas. Vamos ver o que vai acontecer, se ela vai ficar sadia ou não. Ainda vou esperar mais um tempinho. Eu quis mostrar porque realmente caiu as folhas e aí posso te mostrar os resultados, não é isso? Mostrar só coisa boa, nem sempre. Porque acontece de vir coisas ruins nas nossas plantas, não é? Está aí, gente. Eu plantei aqui uma avenca, que espero que ela fique bem grandona, igual a outra que eu tenho. E que essa minha orquídea também possa assarar, que ela fique bem. É isso, um bom final de semana, um feliz Natal a todos. Mas eu acho que a gente se vê ainda. Desejo tudo de bom para vocês e para toda a sua família. Um grande beijo. Tchau, tchau. Obrigado.